A gente traz esses animais para dentro das nossas casas. A gente domestica eles. A gente quer que eles aprendam a nossa língua e o nosso jeito de se comportar. A gente diz para eles que a nossa forma de se comportar é a forma correta. E a gente tenta adaptá-los ao nosso estilo de vida. Engano nosso é achar que a gente ensina tudo a eles. Na verdade, os cachorros acabam ensinando muito mais a nós do que nós a eles. Rode a vinheta! Esse cara aqui entrou na nossa vida em 2016, quando ainda vivíamos em São Paulo. Na verdade, a gente tinha recém-chegado em São Paulo. Era uma bolinha de pelo. Cabia quase como dava para pegar com uma mão só. Hoje esse cara aqui está com 5 anos de idade. 5 anos de muita travessura. Desde então, o chope tem sido responsável por grandes mudanças na nossa vida. Ter um cachorro requer muita responsabilidade. E nós aprendemos muita coisa na convivência com o chope. E também, o chope foi responsável por muitas mudanças na rotina de nossas vidas. Com a gente, foi muito parecido com o que acontece com muita gente. A gente quis que o chope se adaptasse ao nosso estilo de vida. Que na época, estava em São Paulo. E totalmente focado em trabalhar. Os cachorros realmente traduzem o amor, pois conseguem demonstrar no dia a dia sua empatia. Se você está triste, eles sentem. Se você irradia a alegria, eles vibram com você. É empatia, nua e crua. Eles aprendem a sua rotina. Se adaptam a ela. E estão sempre disponíveis para servir. Servir sempre felizes. Da forma mais genuína possível. Ter o chope foi ideia minha. E eu sempre tive medo de cachorro, desde a minha infância. E por alguma loucura na minha cabeça, eu quis, de certa forma, quebrar esse trauma. E aí, o chope entrou nas nossas vidas. Ele entrou nas nossas vidas, a gente estava morando em São Paulo ainda. O Vinícius não queria. Ele tinha medo de como eu reagiria. E também, ele se apega muito ao cachorro. Eu acho que ele já previa que o chope seria tratado como reizinho. Como a gente trata ele. A gente olha para trás e nota o quanto a gente queria domesticar o chope. A ponto de encaixá-lo ao nosso estilo de vida. Que nem sempre foi muito saudável. Imagina impor isso a um animal. Quando ele era filhote e ainda nem tinha todas as vacinas, a gente levava ele para os bares e ele ficava em cima da cadeira. A gente não deixava ele pisar no chão. A gente não deixava ele cheirar outros animais. O excesso de cuidado nos levou a muitas decisões que vão contra o instinto natural de um cachorro, apesar de toda a domesticação. A ciência diz que o cachorro é a espécie domesticada mais antiga do mundo. Eles são descendentes dos lobos. E sua genética foi mudando a partir do processo de domesticação do ser humano. Apesar de serem muito parecidos com a gente, os cachorros possuem cérebros de carnívoros e são os animais mais semelhantes aos lobos que existem atualmente. Há algumas coisas que não conseguimos e nem devemos domesticar. Tampouco humanizar. Apesar do excesso de cuidados, ou talvez por conta dele, o chupo acabou visitando diversas vezes o veterinário durante o seu crescimento. Quando o filhote era considerado o rei da índice, já teve otite, dermatite e várias outras índices. Já tivemos que fazer uma cirurgia de endoscopia. O cara aí engoliu duas pedras. E muitas outras histórias. Todas com um final feliz. E como muitos pets grandes, o chupo também acabou destruindo um pouco de nosso apartamento e um pouco de nossas coisas. Naquela época, ainda tínhamos na cabeça que o chupo tinha que se encaixar no nosso estilo de vida. E assim, para o seu gasto de energia, que é natural e comum de qualquer animal e de qualquer raça, o chupo gastou sua energia em meias, cuecas, pé de cadeira, pé de mesa e até parede. Acredite se quiser. Em algum momento, decidimos colocar o chupo em uma creche. E foi uma das melhores decisões que tomamos. Por sorte, a cidade de São Paulo oferece muita coisa para o mundo pet. E creche é uma coisa muito abundante na cidade. Tivemos sorte demais com a creche que o chupo frequentou. Ele ia para a creche três vezes por semana. E como fazia bem para ele. Isso tornou ele um cachorro ainda mais sociável. Gastou a energia dele de forma inteligente e divertida. E de quebra, tornou a nossa vida um pouco mais fácil. Com a sua energia, com outros cachorros, sem outros cachorros, uma coisa que não muda no chupo, e aparentemente em todos os cachorros, é a vontade e o amor que ele desenvolve pelo seu dono. Nesse caso, o amor e a satisfação que ele tem de estar em nossa companhia. Muitos treinadores de animais dizem que é possível sim treinar outros animais e eles conseguem ficar tão bons quanto cachorros, tecnicamente. Mas sabe qual é a diferença entre outros animais e os cachorros? Os cachorros querem te servir. Eles querem te fazer feliz. Eles sentem satisfação nisso. Seja com guia, seja com farejador, eles realizam suas ações por amor a você. Tem coisa mais pura do que isso, mas consegue ser ainda melhor. Já tem muitos estudos que mostram que eles nos fazem bem apenas por existir. O contato com os cachorros gera uma grande descarga de hormônios da felicidade. Ocitocina, dopamina. E eles nem precisam fazer nada. É muito difícil processar que a média de vida desses animais varie entre 10 e 15 anos só. Pensando em tudo isso, que a gente decidiu mudar não só as nossas vidas, mas também a vida do chupo. É mais justo a gente se adaptar ao estilo de vida do chupo. Afinal de contas, eles não requerem muito. Eles querem explorar e estar em nossa companhia. Só. Nós, seres humanos, tendemos a não pensar muito no passar do tempo. Ou seja, nossas cabeças estão caminhando sempre no modo automático, sem se preocupar muito com o tempo e o que está passando. O tempo é uma constante invisível. Ele não para, ele não pausa. A gente ouve muito falar em Nossa, como passou muito rápido. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Nossas cabeças geralmente não processam o passar do tempo. Então, para quem vive um quarto a menos do que nós, isso faz uma grande diferença. O tempo do nosso chupo está passando. Apesar da gente não querer pensar muito nisso, esse foi um fator de decisão para essa mudança de vida. A gente, então, decidiu colocar atenção ao tempo do chupo. Queremos que ele conheça o máximo de coisas possível e que seja feliz do jeito dele. Que é explorando e nos fazendo felizes em muitos lugares do mundo. A gente não quer pensar muito nisso. A gente não quer pensar muito nisso.